Na última sexta-feira, a Polícia Militar em Pontes e Lacerda iniciou mais uma ação de enfrentamento ao novo coronavírus, cumprindo o novo decreto municipal publicado pela Prefeitura de Pontes e Lacerda, que estabelece restrição de circulação de pessoas no período noturno. A operação Toque de Recolher iniciou às 22 horas. A operação foi realizada pelo 18º Batalhão de Pontes e Lacerda, com o apoio da Rotam, do município de Cuiabá e Força Tática de Pontes e Lacerda e de Cáceres. O Tenente Coronel Sandro Barbosa falou que os procedimentos, no Toque de Recolher, serão os mesmos da edição passada. O mesmo procedimento, a abordagem padrão, todas as pessoas, como eu disse no início, nós temos um decreto. A partir do momento que uma autoridade sanitária ou um gestor público municipal, ele baixa um decreto colocando para a população normas sanitárias, regras sanitárias, nós temos a regulamentação do artigo 268 do Código Penal. Eu disse erroneamente, 267 ou 268. E quando a gente tem essa regulamentação do artigo 268, cabe às autoridades policiais cobrar a aplicação da mesma. É isso que nós vamos fazer. Vamos fazer nos moldes do ano passado, abordagem padrão, todas as pessoas são suspeitas. E depois da abordagem, a gente vai verificar e separar o joio do trigo, quem é cidadão de bem, e verificar a justificativa para saber se a gente vai fazer o fichamento dessa pessoa ou não. Lembrando que as pessoas que foram fichadas vão passar a ter antecedentes criminais. A operação registrada pela imprensa local deu visibilidade ao trabalho da polícia militar no cumprimento do decreto. A Avenida Marechal Rondon, na área central da cidade, foi o primeiro ponto de abordagem aos desavisados. Não gostaríamos de ter que tomar procedimento contra ninguém. A gente sabe que 90%, 99% de chance da gente encontrar trabalhador. No entanto, nós também somos trabalhadores e cumprimos regras, cumprimos normas. E tem um decreto vigente, tem uma lei estadual vigente. Então a gente vai sair na rua agora. Esperamos que todos tenham se conscientizado. Se a gente não tiver essa conscientização voluntária por parte das pessoas, aí a gente vai ter que verificar qual que é a justificativa de cada um para estar na rua a esse horário. Portanto, nós vamos abordar todas as pessoas que nós encontrarmos doravantes. Nós demos até 10 minutinhos, passados das 10 horas, para que ninguém possa alegar que não teve tempo, fechou o comércio às 10 horas e não teve tempo para poder ir para casa. Então essa tolerância aí ainda vai em uns 5, 7 minutos, talvez, um pouco mais. Então quando a gente sair para a rua vai ser para fazer a cobrança definitiva. As diligências prosseguiram nas ruas dos bairros como forma de orientar que após as 22 horas não podem sair. Todos que foram abordados receberam as orientações dos policiais. Enquanto estiver vigente o toque de recolher, nós vamos fazer operações todo dia. Uns dias com mais policiais, outros dias com menos policiais. Mas todos os dias haverá o toque de recolher a partir das 22 horas pela Polícia Militar fiscalizando as pessoas que estão na rua, porque não deveriam estar na rua. Toda a cidade, Coronel? Na cidade inteira, na cidade de Pontes e Lacerda inteira. Por enquanto nós só temos essa medida tomada na cidade de Pontes e Lacerda. Se houver a mesma medida sanitária em alguma cidade, alguma outra cidade do nosso comando, nós vamos para lá também. Quantos homens tem disponível hoje para essa demanda? Aqui nós estamos com 28 policiais. Lembrando sempre que nós contamos aqui com o reforço da Força Tática de Cáceres e com o reforço da Rotam, a Ronda Tática Móvel de Cuiabá, que está aqui nos apoiando nessa data, fazendo aí, engrandecendo o nosso trabalho, fazendo com que nosso comboio seja maior e mais qualificado, porque nós temos quatro viaturas de Força Tática hoje nessa operação.